O que cê fez de nós, deixa eu te perguntar Ouvi tua voz, quero ver tu me explicar Hoje eu te procuro nessas ruas Fiquei com outra pra esquecer você Hoje sofro pelas duas Vem que eu te mostro a verdade do que cê perdeu Vem que eu faço com vontade, você sabe bem Que dentro do meu quarto eu sou teu refém Sou melhor que os outros e cê percebeu Vem, vem sem dizer não, negar me da tua mão E esse teu corpo bem gostosinho Eu não nego não, fala do meu coração Mas você que deixou ele assim Sacoladinho, beijo na boca, como cê quer que eu deixe forro Cê meia 01, não conta pra outro, senão de novo eu fico só Vem sem dizer não, negar me da tua mão E esse teu corpo bem gostosinho Eu não nego não, fala do meu coração Mas você que deixou ele assim E tá de saudade e quer me ver Amo a minha pegada Mas se eu passar com outra O teu coração dispara e pede beijinho Chora um pouquinho Sente saudade, nem liga pra mim Cheia de marra, queria ir lá em casa Olho suado, ficando bonzinho Tá com a amiga, me liga Que sabe que eu não vou negar dizer pá Vezinho pra onde nós vai se encontrar Se eu tô no colho o dia inteiro Cê me deu golpe rasteiro Não se assuste quando perceber que eu sou o primeiro da sua lista Crapa de revista, remota de egoísta Lá vinha terrorista, quer sentar pro pai Sua vida é de artista, dança futurista Olha no meu olho e me pede mais Ela quer demais, ela pede mais Lá vinha terrorista, quer sentar pro pai Ela quer demais, ela quer demais Hoje eu te procuro nessas duas Vivei com outra pra esquecer você Hoje sofro pelas duas Vem, eu te mostro a verdade do que cê perdeu Vem, eu faço com vontade, você sabe bem Que dentro do meu quarto eu sou teu refém Sou melhor que os outros e cê percebeu Vem, eu te mostro a verdade do que cê perdeu Vem, eu faço com vontade, você sabe bem Que dentro do meu quarto eu sou teu refém Sou melhor que os outros e cê percebeu Vem!